Eu quero que vocês aplaudissem de pé, ele, Tony Brasil Mistérios do Coração Vamos embora Vamos embora, Vanderlei Deixa eu ver se é Quantos mistérios tem um coração De uma mulher Nunca ninguém decifrou São infinitos os caminhos que levam até o céu É enviador, desejo, prazer e a sedução Existe amor e paixão O medo de se perder e a coragem de se encontrar Dentro do seu coração Parece desejo, ódio Não dentro do seu coração Medo, desejo, ilusão Dentro do seu coração Paixão e delírio Ae! Dentro do seu coração Há uma vontade contida nas paredes do peito Dentro do seu coração São infinitos mistérios que estão escondidos No coração de uma mulher No coração de uma mulher Entre a dor, o desejo, prazer e a sedução Existe amor e paixão Existe amor e paixão O medo de se perder e a coragem de se encontrar Aonde? Dentro do seu coração Carência Parece apego Ódio Será? Dentro do seu coração Medo, desejo e ilusão Dentro do seu coração Dentro do seu coração O pesão, a paixão e o delírio Onde? Dentro do seu coração Vamos lá! Há uma vontade contida nas paredes do peito Dentro do seu coração São infinitos mistérios Que estão escondidos No coração de uma mulher 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 Tô de Brasil!